Direto de Brasília, os detalhes sobre o Plano Nacional de Imunização com José Maria Trindade. Pois é, olha, como dizem os populares, demorou. Pois é, e muito, viu? A reunião de governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E o resultado foi que o presidente Jair Bolsonaro acabou tomando um susto e marcou mesmo a vacinação, se possível, para este ano. Um pequeno grupo, ali profissionais de saúde e talvez de segurança. Mas é o início do processo de vacinação, que é o tema mais discutido dos últimos dias por aqui. Há uma disputa. O governador de São Paulo, João Dória, ameaçou fazer o próprio Plano de Imunização Estadual. E aí ele acabou pressionando os outros governadores. Todos perguntaram, e nós? Como vamos ficar? Prefeitos e governadores tentaram, inclusive, comprar a vacina fora do Brasil ou mesmo no Butantan. Não conseguiram. Depois desta reunião, o governo entendeu que tem que colocar para funcionar o Plano Nacional de Imunização. É um projeto sério. A Anvisa está agora sob holofotes. Trata-se de uma autarquia independente. Não é integrante do governo. Mas fala, em nome do governo, do Ministério da Saúde, através de uma lei muito bem elaborada, sobre todos os projetos na área de saúde. É a Anvisa que autoriza medicamentos, remédios, alimentação, suplementação alimentar e cosméticos. Nada pode funcionar sem o carimbo da Anvisa e muito menos vacina, né? Finalmente, o governo vai colocar para funcionar o Plano Nacional de Imunização. E afastar aí esta possibilidade de dividir estados e municípios numa guerra ainda maior pela vacina. De Brasília, José Maria Trindade.